Uma moto que você tira da tomada, liga e nem precisa se preocupar ou gastar compostos de gasolina Assim como os carros elétricos que estão aparecendo no mercado cada vez mais As motos movidas à eletricidade já são uma realidade no Brasil Com preços mais em conta, ela pode ser uma ótima pedida para quem quer rodar só dentro da cidade E fazer pequenos percursos, como ir ao trabalho e voltar O Jabes foi um dos que investiu em uma dessas motos Ele acha que esses veículos são o futuro e já garantiu uma para dar trégua para o carro que ele tem Eu tenho custo zero com gasolina, com manutenção Eu comprei para... que é a novidade, né? E também, assim, estava só com o carro em casa e estava usando a moto Usar a moto para ir para a academia, futebol, como um veículo alternativo Muito interessante, por exemplo, quem tem criança O veículo elétrico não vai ter aquela preocupação do pai Está descendo o filho, queimar na descarga, o pé enganchar na corrente Então, assim, é uma moto que realmente veio para revolucionar o mercado das motos As motos elétricas são bem simples Por dentro, elas carregam uma bateria que pode ser carregada em qualquer tomada 220 volts Aqueles que você tem em casa Ela atua como uma moto comum Pode pegar chuva e evita até acidentes de trânsito Já que ela tem uma autonomia entre 60 e 140 quilômetros Que faz o controle de velocidade ser mais incisivo Por causa de todas essas qualidades O veículo tem se tornado a nova queridinha de gente que pensa em economizar e ajudar o meio ambiente A venda de motos elétricas teve um aumento de 346% aqui no Brasil no ano passado Foram mais de 7.200 veículos como esse vendidos em todo o país Esse número pode parecer pequeno Frente aos mais de 1.300.000 motos comuns que foram vendidas no mesmo período Mas parece que as motos elétricas já estão pegando seu espaço Esse gerente de uma loja especializada em motos elétricas diz que as vendas estão de vento em poupa Hoje a gente já vai fazer 3 anos no mercado E assim, aqui dentro de Palmas, dentro de 3 anos A gente já tem mais ou menos mais de 90 motos vendidas aqui na cidade Então assim, toda essa questão de mobilidade elétrica está expandindo cada vez mais Não somente aqui na cidade, mas também em todo o Brasil O Fernando é outro que resolveu investir na moto elétrica Para ele, a economia vem a longo prazo E daqui para frente os modelos só devem melhorar Com relação ao investimento, é isso mesmo Os veículos elétricos são mais caros na aquisição Mas são muito mais baratos durante a vida útil Porque você tem economia com combustível, você tem economia com manutenção Uma vez que você não tem combustão interna, não tem lubrificação, peças Então isso facilita muito a tua vida útil e manutenção desse ativo Eu acabei optando pelo veículo elétrico porque eu já sou adepto da energia fotovoltaica Eu gero a minha própria energia Então através disso eu consigo ser o meu próprio produtor do meu combustível Reduzindo ainda mais o meu custo com a mobilidade na cidade Com um futuro promissor para o mercado de motos elétricas O Kevin diz que o investimento vai recompensar Ele diz que a empresa vai aproveitar a AgroTins agora em maio Para vender mais veículos e a loja deve ganhar um novo ponto em breve Para conseguir mais clientes No ano passado a gente esteve lá na AgroTins Dentro de menos de uma semana praticamente A gente conseguiu vender 12 motos 12 motos de vários modelos Hoje, esse ano a gente já tem modelos mais inovadores Que no caso é a W125 E escutem ciclomotores, patinetes, bikes elétricas E a gente quer expor isso lá na AgroTins Tchau, tchau Obrigado.